Nos Estados Unidos, Titans, que é a nova série da DC e da Warner, será exibida pelo DC Universe, que é um serviço de streaming da companhia. Porém, parece que a Netflix conseguiu os direitos de distribuição aqui no Brasil e em outros países e exibirá a série. Contudo, uma data de estreia ainda não foi divulgada. A série também já possui uma página no serviço, assim você já pode adicioná-la na sua lista. Pra quem não sabe, Titans segue os jovens heróis do universo DC enquanto eles crescem e se encontram em uma versão mais sombria da franquia clássica dos jovens Titans. Dick Grayson e Rachel Hutt, que é uma jovem garota especial possuída por uma estranha escuridão, acabam no meio de uma conspiração que pode trazer o inferno para a Terra. Eles se juntam à Cabeça Quente Estelar e o amável Mutano. Juntos, eles se tornarão uma família e uma equipe de heróis. Titans, nos Estados Unidos, chega ao DC Universe em 12 de outubro, mas aqui para o Brasil nós não temos ainda uma data de estreia. Mas e aí, o que você está esperando dessa série? Você acha que vai ser maneiro? Você gostou que a Netflix conseguiu os direitos de distribuição da série? Não se esqueça de deixar aí nos comentários, também não se esqueça de curtir o vídeo e deixar no canal. Valeu, falou e até mais!